Fala pessoal, tudo bem? Rafael Caldas, Corretores de Móveis. E hoje eu vim trazer mais uma opção de chacra de alto padrão, condomínio fechado, bem próximo à cidade de Goiânia. Aqui nós temos acesso bem facilitado pela BR-53, estamos localizados a apenas 28 quilômetros de Goiânia. E a apresentação de hoje, vou começar através dessas imagens aéreas, porque tem muita gente que não conhece os condomínios. Aqui nós estamos no Terra do Boi, aqui nós temos acesso 100% asfaltado até na portaria do condomínio. Mas como vocês podem ver no vídeo, as ruas internas ainda não estão asfaltadas. Porém, já foi aprovado na Convenção dos Moradores, inclusive eles já estão pagando um rateio e posteriormente ele será completamente asfaltado. E a chacra de hoje, ela é novíssima, acabou de ser entregue pelo proprietário. Aqui nós temos 1.581 metros quadrados de terreno e 329 metros quadrados de área construída. Começando a apresentação aqui pela área de lazer, nós temos esse espaço gourmet que ficou bem amplo, bem espaçoso, ao contrário de várias outras chacras disponíveis do mesmo padrão. Temos essas bancadas bem estendidas no granito para a de São Gabriel. Importante formar que esse espaço foi estrategicamente posicionado para não ter incidência frontal do sol da tarde. E logo à frente, bem integrado, nós temos essa piscina enorme, aquecida, com cascata LED hidromassagem. Se vocês observarem que nós temos um terreno 100% plano, isso é muito importante porque permite com que você tenha um aproveitamento de 100% do terreno. Aqui nós temos um banheiro com chuveiro para atender a área de lazer. Aqui nós temos essas bancadas no Bé de Bahia, Cuba de Sobreporro. Então o proprietário foi bem criterioso com relação à escolha dos itens de acabamento que iria compor esse projeto. Pessoal, o que eu achei muito bacana foi a localização em que a casa foi construída, porque sobrou muito espaço de terreno que permite com que o comprador personalize a chacra de acordo com sua identidade. Esse espaço, por exemplo, na terra, ele não foi gramado porque a finalidade é fazer um pomar. E além da parte do fundo do terreno, perceba que sobrou muito espaço aqui nessa lateral. Minha sugestão seria fazer quadro de areia, pergolado, lareira. Então dá para explorar várias possibilidades aqui nesse local. E aqui nós temos a fachada principal da casa com esse design mais moderno. E logo à frente nós temos quatro vagas de garagem, sendo duas cobertas mais duas cobertas. E a apresentação da parte interna. Vou começar através do acesso lateral, até porque a entrada principal fica bem do lado da vaga de garagem. E como vocês podem ver, aqui nós temos os ambientes totalmente integrados, bem amplos, bem espaçosos. A sala permite fazer três ambientes, estar, tever e jantar. E lembrando que a casa é 100% na laje. Aqui nós temos bastante ventilação, iluminação natural. E aqui nós temos essa cozinha americana com essas bancadas estendidas no granito preto São Gabriel. Então ficou bem bacana esse projeto. Pessoal, e apesar de não aparecer no vídeo, aqui nós temos duas dispensas. Primeiro temos essa na parte interna, que ficou bem espaçosa. E a segunda dispensa fica na parte externa, logo atrás do pomar. E como eu informei no começo do vídeo, aqui nós temos quatro suítes, sendo uma master com closet e banheiro de hidromassagem para duas pessoas. Eu achei muito bacana também nesse projeto, que aqui nós temos um corredor isolando totalmente a área íntima, que é muito importante para a questão da privacidade. E o primeiro quarto é a suíte principal, o suíte master, que ela é maior, mais espaçosa. Aqui nós temos um closet, que ficou com espaço bem generoso também. E esse banheiro, com banheiro de hidromassagem para duas pessoas, duas cubas e dois chuveiros. E os outros três quartos, tirando a suíte principal, não tem o mesmo tamanho, até porque o segundo quarto é o menor. Já os outros dois são um pouco maiores. E para finalizar, vou mostrar as duas últimas suítes, que são maiores do que o segundo quarto que eu mostrei para vocês. Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa chácara, tenham gostado do vídeo. E caso vocês tenham interesse em conhecer esse imóvel, vou deixar meu telefone na descrição do vídeo e aguardo o seu contato para a gente marcar uma visita. Até mais!